Continuamos aqui com o build de... Do bisome, né? Sem precisar de craft, nem de alchemy, nem de nada. Só no bisome. Boa sorte. Boa sorte. Bem-vindo ao Capandis. Mas, com esse problema aqui em White Run Hold, Vamos ver se... Bora lá, fazer a missão de a ela. Sempre. Irmão, vocês podem sair da minha frente. Caramba, vocês são chatos, hein? Tá me seguindo bem, velho. Me enxerga aí, Ferrari. Tomara que seja aqui dentro. Sim. Ótimo. Ótimo. Vamos ver aqui no... Powers... ... ... E aí Música ... Compreende os companheiros. O que é isso, pô? É. É. Tu faz nada. Tu zerou ali, ó. Se eu quiser. Se eu quiser. Stopa aí. Fiz, Maria. Tu vai pra uma nova nova, e ver se tu fizer só. Seja cansado, amigo. Obrigado por estar aqui. O que é Skior? O que é Skior? Prove your honor. Speak with Skior. É isso aí, hein? Eu vou estar morto. Eu fiz. Na última semana, ele me parece uma loucura. Ele está... Farkas, você vai responder alguma coisa? Tente não me decepcionar. O cara é caraca, velho. 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 E aí Teste aqui. Nhanh... Um hum... E aí Tira, Tira, Tira... Um hum... Cabe-lata, E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bora meus filhos, andem Um pouquinho mais rápido Isso, por aqui Siga papai Isso, amigão Isso é a fera Pronto Mais alguém aí Chegou os quatro E facas Facas não vem Que negócio estranho Tá bom Vamos ver se ele se movimenta Agora Você vai crachar o jogo mesmo de vez Federico Sarunglo Caramba, bicho Crachou, velho Crachou de vez E aí, verme Vamos sair Verme Tchau Tempo Tchau 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 Tread light. Be careful around the burial stones. I don't want to haul you back with your bastard on the back. E você não vai atacar não. Caramba ele fica parado. Isso não existe não. Que bugada feiosa da B-Shiger essa. Eu tinha até mandado pra se encontrar com ele aqui né. É melhor. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Agora o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que? Ion. O que acontece? Vamos para o fight Cheguei escondidinho É isso que eu quero ver Ah, meu irmão, por que vocês me empurraram? Que é isso? É isso que eu quero ver 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 Alô? Alô, Nando Oi, Sr. João Nando, eu fiz a pesquisa aqui na bomba de água Não, vou comprar na especificação que ele manda aí Vamos comprar logo 5 E... é... vamos comprar logo 5 e depois a gente compra mais 5 Entendê-se? Dizer que a gente só achou 5 agora Sim, sim, sim Simtê-se, simtê-se, simtê-se Simtê-se, simtê-se Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto